Salve, amados vitroleiros! Tudo bem? Assim estimo! Aqui quem vos fala é o Habib e você está na Vitrola do Habib, podcast que nasceu em 2017 nas ondas da Mutante Rádio e do Mixcloud que chegou este ano aqui na plataforma para alegrar seus ouvidos. Hoje eu estou a passar para avisar para você que nos acompanha aqui no canal ou que está xingando agora em nossa vitrola que está saindo quentinha do forno, mas uma super mixtape exclusiva com o melhor do pop, do funk, jazz e tudo quanto seja som bom. Se vozes de verdes têm uma super playlist para animar seu fim de semana, recomendo-te que dê o play na mixtape que se encontra em nossa descrição e ser feliz. Bem amados, e como todo vídeo que se preza, fica o recado né? Se gostou, taca o joinha, faça bons e felizes comentários, assine nosso canal e ative o sino para não perder nossas vitrolas sendo abertas e partilhe com vossos amigos para que tanto você quanto eles não percam a evocação dos sons ternos e eternos. E fica esperto vós, que já estou aqui como a esperar-te para abrirmos unidos a minha, a sua, a nossa queridíssima vitrola do Habib. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.